Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no Xeira, Xeira Survival É Xeira Survival, é um jogo de sobrevivência, já está falando de survival Ele é aquele estilo do Warzee, quem lembra do Infestation Warzee Que você tinha um mapa igual esse aqui, tinha uma cidade principal que você ia lá fazer o loot E traz para a Safe Zone, e aqui também a gente está na Safe Zone, você está vendo que tem um pessoal aqui Aqui tem uns itens já que eu já joguei, tem mais de uma hora que eu joguei Já consegui matar uns caras, então já consegui pegar colete, já consegui pegar um monte de coisa Colete, capacete, aí tem armas, tem bastante armas aqui já AR-15, tem munição, médico, tem também mochila, comida e bebidas, tranquilo? Esse aqui é meu lootzinho agora que eu estou usando, estou com um capacetezinho, um AR-15 Com silenciador, uma pistolinha, um tubo de metal, um mochilinha grande, um coletinho, tranquilamente Tem esses caras aqui, mano, vou falar com isso, quer ver? Só camperando, esperando os outros saírem para matar, né? Tranquilo Tranquilo, tranquilo, só esperando, né? Tranquilo Famoso Tonhão da Silva Dá atenção para o Tonhão da Silva, pelo amor de Deus Tranquilo, tranquilo, é isso aí mesmo, fica camperando aí mesmo Chega aí, chega aí, chega aí, tenta pegar aqui Vem cá, pega meu loot Eu acho massa isso Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem Vem Não vem, né? Não vem Ah, não vem É isso aí mesmo, irmão É isso aí, vem cá, vem Não sai, né? Não sai Sabe que o dedo aqui coça para pegar vocês, irmão? Os caras ficam ali só esperando, mano É uns camperzinhos que... Eu vou pegar eles, mano Você vai ver se eu não vou pegar eles Eu vou ter que ir para um lado Exatamente, eu venho por aqui A minha intenção é chegar aqui na cidade Fazer um lootzinho E depois ir na principal, mano Na principal Eu queria muito pegar esses caras, velho Eles ficam andando em bandozinho Aí fica ali marcando, tá ligado? Aí o cara sai aqui da safe zone Eles vêm e mete bala Então a gente vai esperar eles Estilizinho Esperar não Vou andar aqui, né, mano A intenção é a gente fazer um lootzinho Vocês vão conhecer no mapa Eu gostei pra caramba do jogo Se você quiser comprar o link na descrição Compra por aquele link ali Que você vai comprar aqui Steam também Você compra pelo site deles Por quê? Porque a gente está... Tem uma parceriazinha A gente ganha uma comissãozinha Se a gente vender com esse link Então Compra aí que... Ajuda a nós, demorou? Opa! Opa! Está de hack, está de hack Está de hack, está de hack Está de hack Aqui na frente Está de hack, filho da puta Vamos só, olha só a minha vida Ah, o que é isso, mano? Dois caras, mano Ah, não, mano E não é aqueles caras, não É outros O que é isso, rapaziada Aí não vale, não, mano Porra, dois Bom, pessoal Voltando aqui, ó Já que o cara lá pegou nós, né, velho Dois carinhas contra um Vocês sabem como é que é o osso, né, mano Eu tentei ainda Então vamos aproveitar esse aviãozinho aqui Que eu nunca usei, tá ligado? Vamos entrar dentro dele Isso aqui vai virar tipo um barrel ground A gente vai poder soltar de paraquedas Em algum lugar que eu quiser, mano Tá ligado? Qualquer lugar que eu quiser Eu posso cair aqui com esse aviãozinho Então vamos aproveitar, né, mano Esse avião vai cair Olê Avião é foda, né, mano Isso aqui é um helicóptero, né, mano Tranquilidade Vocês não veem que os caras nem falam, né Aí, se cair junto vai tomar bala, hein Tranquilo Todo mundo ali, silêncio Sabe que eu não sei onde atirar mesmo Mentira, mentira Eu sei, só que, né Fui encurralado aquela hora, né, mano Ali não tinha como, né E não era aqueles dois Ó, beleza Já levantou Agora vamos ver pra onde que ele vai Tá virando Olha ali um i-drop ali embaixo Nossa, ali deve ter muita gente já, hein O FPS aqui caiu Foi uma beleza Voltou Olha ali o i-dropzinho, mano Geral vai cair ali, certeza Ó, vai cair uns caras daqui de dentro Ninguém caiu Mas deve ter gente ali já no i-drop, mano Nem vou lá Você tá ficando, né, doido Quero ficar vivo dessa vez Vamos lá, hein Vamos fazer uma tática Ele tá vindo por aqui por trás Rick não sei o que Eu vou cair aqui, mano Se ninguém for E o Caio E o cara tá vindo atrás Certeza, mano Ó, já vou cair aqui Já vou olhar Que esses caras são traiçoeiros, mano Eles vêm Tranquilo, tranquilo Vai, 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 vai Não vi ninguém Vi ninguém Opa, tiro Cadê os caras? Não vi ninguém Ninguém Agora a gente tá com a metralhadora, mano Ó, aqui Vamos ver se tem alguém aqui dentro Não tem como entrar aqui não, mano Mochilinha pequena Achei que era colete, velho Ah, não tem como entrar nesse lugar, mano Esses passarinhos chatos do caramba também Ah, colete Que lugarzinho idiota, mano Negócio tudo fechado Não dá pra entrar Dá, acho que dá, hein Vai Como é que entra, mano Ai, tá de sacanagem, mano Tem que ter uma entrada isso aqui, velho Então, se quiser comprar o jogo Meu link, hein Usa meu link aí, caramba Usa meu linkzinho aí Pra dar uma fortalecida pra nós Deixa eu pegar aqui Latinha de feijão Opa, achamos um sashi Sashi, não Um chassi de drone Só que tem que ter level Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui Como é que eu uso isso aqui Tem que ficar num lugarzinho aqui Que ninguém me veja, tá ligado? Ai, tá bom, tá bom Levanta Aí, tranquilo Ó, vem fabricar, ó Tem opções aqui Só que tem que ler level Eu só posso fazer isso aqui Level 1, né? Aí tem drone O drone tem que ter level 7 Aí o cara pode usar o drone, tá ligado? Aí pode observar o local em volta dele Tem uns negócios muito loucos Só que pra subir de level aqui E os cara, o que que os cara fazem? Ele não tem servidor vazio Fica lootando E aí ele sobe de level rápido Só que, ó, eu gosto de PVP, mano Eu gosto de meter tiro Então, ó O negócio é diferente O negócio não quero saber de level não Eu quero pegar a arma ali E ir pra trás Acima dos caras E se vocês quiserem jogar junto comigo Eu pego o joguinho aí Linkzinho, tá ligado? Clica no linkzinho aí E já era, mano Pega o jogo Em que Marca pra jogar junto Faz um grupo Dá pra ter quatro pessoas Se eu não me engano Ou mais, tá ligado? Faz um grupo aqui E já é GG, mano Acho que o tiro foi lá Naquela paradinha lá, mano Que já tava dropando lá Aquele dropzão lá Não quero saber não Vamos seguir aqui Campão aberto É o jeito que os caras gostam, mano É o jeitinho Nossa, é essa neblina, vai Que isso Vou passar aqui embaixo Nessas casas, ó, não, mano Acho que não vai ter nada ali, velho Opa, se eu for passar logo Eu tô aqui mesmo Opa, tiro Então, qual que é o valor do jogo? 39 pila, irmão 39 pilinha Joguinho easy Dá pra se divertir sozinho Com pessoas Fica um pouco melhor, lógico, né Mas sozinho também dá tranquilo Você só vê que eu tô jogando aqui, né, mano Às vezes você vai pegar um cara contra dois Igual aconteceu comigo Aí o cara tem que ser bom Não tem que ser ruim igual eu Pra pegar os dois, né Se bem que antes de gravar Eu consegui pegar os dois Até por isso que eu tô gravando, mano Eu achei que eu já tava jogando bem Só que aí eu tomei na biraca ali, né, mano Opa, opa, opa Tem cara aqui perto Tem cara perto Não dá pra ver nada essa neblina, velho Tá, vambora pra cidade grande lá É certeza que eu vou pro Beleléu Na cidade grande, mas, né Fazer o que, né, mano Tem que ir pra lá É lá que tem loot É lá que tem os caras Essas casas que tão tudo abertas O loot aqui é bom, cara Porque ele se auto É... como é que ele faz? Se auto atualiza Então o cara pega Passa um tempinho E já dá pra você pegar de volta Então em comparação ao Azir Como eu falei pra vocês Que ele é bem parecido Não tem que reiniciar servidor, tá ligado? Dá pros caras... Ó, ó Ó, ó, ó Eu vou pra cima, mano É agora ou nunca É agora ou nunca, tio Aproveitar que os caras Vai tá um pouco surrado A gente pega o finalzinho, mano Vai, 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 vai Eu vou aqui por trás aqui, ó Vou aqui por trás Que... Que minha sede já tá daquele estilo O jogo tá bonito, hein, mano Meu Deus do céu A jogabilidade dele é muito boa, mano Ele tá bonito E a jogabilidade é boa, cara É um joguinho aí Que vai dar muito certo, hein, mano Vou falar pra vocês, hein Mas dá muita gente jogando isso aqui, velho Nossa, achei que era um cara ali, mano É um monte de árvorezinha Parece que é de... De marihuana, mano Opa Tá aqui na frente, tá aqui na frente Tá aqui na frente Só não consigo ver quem é ainda Calma Tá aqui na frente Deixa eu virar um pouquinho pra cá a câmera Vou só no silênciozinho Um cara ali, né Um cara agachado ali É, né Acertei, acertei Peguei, peguei, peguei Ah, sabia, mano Calma aí Deixa eu limpar aqui Antes de ir lá Eu vou limpar aqui, né, mano Não sei se tem alguém aqui, né, mano Amigo dele, pá Ah, eu sabia que tinha, mano Eu tô vendo uns pipocos, irmão Você acha que eu vou sair daqui sem loot? É ruim que eu vou sair, mano Tranquilo Não tem ninguém Vou pegar os itens dele É tudo ali, tio Tomara que não tenha amiguinho aqui, né, mano Se tiver, eu tô ferrado Olha só a mochila primeiro, vai Vai, me dá tudo Vai, vai, vai Que isso? Peguei coisa pra caramba aqui, mano Que isso, mano Vai, vai, vai Fecha aqui, fecha aqui Fecha essa porta Deixa eu ver por que Que eu tô pegando bateria Fecha essa Deixa eu dar uma verificada Que eu peguei aqui, mano É, tem coisa que eu posso até jogar fora Deixa eu beber isso aqui Já tá precisando de água Tranquilo Bateria Não posso jogar fora Capacete também Tem muito capacete Tem muito capacete E eu já tenho Que tem muita coisa lá fora pra pegar Machado Não preciso Pé de cava também Não preciso É, álcool Também não Deixa eu ver mais alguma coisa aqui Água suja Isso aqui também não Uhum Mochila média Eu já tô com mochila média Tranquilamente A mochila pequena Eu tenho duas Ó, eu vou levar a mochila Tá tranquilo Vamos lá fora Pegar o restante Tem mais um dono, mano Esse explode Não, esse aqui não precisa não Tranquilo O que que tem aqui? Refrigerante Eu preciso de refri Tá, tá, tá A gente já fez um lootzinho ali Tranquilex Tranquilex A gente já levou Tranquilão, tranquilão Deixa eu trancar aqui rapidão A porta, né Vamos ver que eu peguei aqui mais Sucata Prego Taco de beisebol Várias pistolinhas Tá, a gente já tem um lootzinho bom de pistolinha, mano Eu acho que já até é safe Pra gente voltar e guardar isso aqui, mano Deixa eu ver se tem um safe aqui perto É, aqui pra cima, mano Nessa direção aqui a gente tem que ir, ó Agora que é o problema, mano Pra guardar isso aqui, velho Vamos guardar, vamos guardar O cara ficou puto, eu acho, hein, mano Pegamos tudo dele Mas quem mandou? O cara fica igual um idiota dando tiro, velho Igual eu fiz ali agora, hein Mas ele foi necessário Ele ficou aqui dando tiro parado Eu tenho que sair desse local aqui logo Pra alguém já tá marcando aqui, certeza Ainda bem, mano, que eu ouvi o cara, hein, velho Aquela neblina Me atrapalhou a ver direito Ainda bem que ele Esse negócio ficou meio brilhando, cara Já meteram loot nesse carro aqui Vou ficar esperto O que que é isso aqui? Comida? Não dá pra pegar Não tem espaço, velho Nossa, não tem espaço mesmo O cheiro tá cheio, né? Vambora, vambora Não posso perder isso aqui, não, velho Nossa, isso aqui é uma frustração Perder isso aqui tudo, hein, velho Ó, a gente tem aqui Lá no verdinho, ó Vamos sentar o pé Se estiver chegando perto lá A gente volta aí com vocês Ó, vou fabricar aqui, ó Quer ver, ó Eu tenho seis panos, ó Vou fabricar Fabriquei um Vou fabricar outro Ele já vai aparecer aqui, ó Três, pronto, ó Eu já deixei ele ali prontinho Tranquilo Isso aí me ajuda na hora dos tiroteios, né, mano O gás, ele já para o sangramento Já aumenta a velocidade do sangue voltar Tá ligado? Estamos chegando na safe zone É o local onde que os campers ficam, mano Mano, se eu morrer aqui Eu vou ficar puto, hein, velho Por favor Não fica ninguém aqui, não, tio Aê Dentro da safe zone Pronto Estamos dentro da safe zone Tranquilamente na favela Não tem como tirar madeira? Não, não tem como, não Tranquilamente Vamos guardar tudinho, tá ligado? Vamos guardar tudinho, irmão Conseguimos fazer um lootzinho bom Bastante pistolinha Não pegamos muito a R, né Mas tá tranquilo Bastante pistolinha Bala E tá aí o Lzinho que levou nós Tranquilamente na favela Ó, vou guardar tudo isso aqui Guardar Bom, tranquilamente Guardei tudo que eu tinha, mano Tudinho, tudinho Se liga, se liga Ah, deixa eu mostrar uma coisa para vocês também, ó Antes de acabar Esse cantinho vazio Quando estiver chovendo Eu posso ligar com o botão direito E vai ter como eu encher a água da chuva, mano Nessas paradinhas aqui, ó E aqui no safe zone Você recupera a comida Recupera a água, tá ligado? Automaticamente Tipo, não precisa de ter nada Então isso aí Um jogo maneirinho Cheira, survival Quer mais aqui no canal Acho o jogo top Dá para a gente jogar Com os inscritos É só vocês comprar, né Tem que comprar o jogo A produtora não enviou aqui Para mim poder distribuir Para vocês Mas Quem puder comprar Tá aí o link na descrição Ainda você vai estar me ajudando Também a propor esse link E você vai poder também Ativar na Steam Sem problema nenhum, tá ligado? Então deixa aquele like Compartilha Fui! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho